Quem tiver dívidas com a Caixa Econômica Federal agora pode renegociar. A instituição financeira firmou uma parceria com o Procon Marama e lançou a campanha Quita Fácil. A proposta é melhorar a situação financeira da população que poderá receber um desconto na quitação, chegando a um valor mais acessível ou ainda obter um número maior de parcelas. A ideia é resgatar essas pessoas, possibilitar que elas tenham condições diferenciadas para regularizar sua situação perante a Caixa com descontos bastante interessantes por conta disso que realmente aconteceu. Pessoas que deixaram de honrar seus compromissos porque perderam o emprego ou perderam a renda e agora estão voltando para o mercado de trabalho, estão podendo regularizar sua situação e a Caixa oferece descontos bastante interessantes para essa regularização, para o pagamento dessas dívidas à vista com desconto que é bastante interessante. De acordo com o gerente da Caixa, as dívidas que poderão ser renegociadas são referentes a empréstimos, financiamentos, cartão de crédito e contratos habitacionais. Existe a possibilidade de você fazer uma renegociação para pagamentos parcelados, mas o desconto, o grande atrativo para pagamentos à vista. Então, tem descontos que chegam em algumas situações até 90%, mas para pagamento à vista. Se a pessoa eventualmente tem mais de um débito e não consegue regularizar todos, pague aqueles que ela tem possibilidade de fazer o pagamento à vista e renegocie o restante, parcele com parcelas que vão caber ali no seu bolso, para que essa pessoa tenha essa possibilidade de limpar o seu nome, voltar para o mercado de consumo e regularizar a sua situação. O PROCON decidiu apoiar a ação da Caixa após o banco comprometer-se a conceder descontos especiais na renegociação de dívidas de produtos do banco e pessoas jurídicas ou físicas. Tudo que for para facilitar a vida do consumidor, o PROCON está à disposição. Então, essa parceria, o que vai acontecer? Todas as pessoas que tiverem dívidas na Caixa, podem ir na Caixa ou podem vir aqui no PROCON. Aqui a gente vai ter o canal direto lá com a Caixa para localizar os valores, já emitir o boleto e então pode facilitar a vida do consumidor. É necessário o consumidor trazer alguma coisa aqui no PROCON, algum documento que possa facilitar esse cadastro que ele já tem lá com a Caixa Econômica? Na verdade, só os documentos pessoais, constando o CPF, que o CPF é o principal documento para acessar os valores no site da Caixa.